Luzes. Dez segundos atrás estava tudo funcionando. Num piscar de olhos, pouco antes do apocalipse começar, iniciou-se uma falha generalizada. Porra! Eu refaço o circuito mentalmente, tá tudo ligado na tomada, mas nada tá funcionando. Que diazinho desgraçado, viu? Nenhum pedal está com o LED aceso. Nenhum. Como isso é possível? Eu começo a gritar desesperadamente pra que desligue um som e aborte o início do show. Enquanto isso, mais ou menos mil pessoas tomam sua atenção em nossa direção. Eu sou o único ali que está desesperado. Óbvio. Meu instrumento é o único que está mutado agora. E quem dá a primeira nota depois da introdução sou eu. Para! Para, porra! Ninguém escuta. Tá todo mundo vidrado na multidão que certamente irá nos devorar. Eu começo a chutar os pedais, aperto e desaperto as tomadas. Toco nos cabos que ligam a cadeia de sinal. A introdução vai acabar em 4 segundos. Depois tem uma virada de bateria e iniciaremos a setlist com o diabo na raba. Isso claro se eu não tiver um surto primeiro. Parece-me razoável morrer em cima do palco. É quase um desejo. Acabou o tempo. Milagrosamente as luzes acendem. Chegou minha hora de brilhar. Minha não. A do meu personagem. Meu eu. Meu verdadeiro eu. Não sei se ainda está vivo. Restaram só os ossos e a carne. Um espantalho tocando guitarra. Eu sou um ator do caralho, convenhamos. 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 Obrigado.